Por que vocês acham que a gente está tão confuso com a alimentação, hein? Vocês têm percebido isso? Por que as pessoas estão tão ansiosas, tão angustiadas com relação à questão da alimentação, que é um ato assim tão simples, né? E que a gente perdeu a mão. Vocês concordam que a gente perdeu a mão? Virou conversas de todos os lugares que a gente vai, as pessoas estão falando o que comer, o que não comer, a última pesquisa de não sei o que, que agora o café pode, depois o café não podia, agora... Cada hora é uma coisa e a gente fica se perguntando, né? Eu como profissional que lido diretamente com isso, que recebo as pessoas com essas angústias no meu dia a dia, eu fico me perguntando o que está acontecendo. Então, hoje, e esse módulo todo, eu vou procurar me dedicar muito mais a trazer essa reflexão, a fazermos juntos essa reflexão e sair um pouco da bioquímica. Vamos falar da bioquímica, da fisiologia, do ideal, vamos falar assim, mas a gente vai fazer uma leitura um pouco mais abrangente, porque não é para estar assim, né, gente? Não era para a gente estar assim, angustiado com uma coisa que é tão simples que é o ato de se alimentar. Vocês concordam que a gente está assim ou é uma visão... Ok, que bom. E aí, a gente pensa o seguinte, a gente hoje vê a nutrição não muito tanto mais como uma ciência, né? Pelo menos isso está chegando para a gente. E sim como uma ideologia. Ideologia que está sendo criada por quem? É isso que eu acho que a gente tem que se perguntar. Primeiro, pela indústria de alimentos, que bombardeia a gente com informações bastante equivocadas, porque, enfim, a função da indústria de alimentos é vender alimentos. Então, a gente tem produtos duvidosos com aspecto de comida, com a ideia de que é comida, inclusive isso é vendido com a ideia de que é comida, né? E a gente compra a ideia e a pseudo comida. Então, essa primeira vertente, essa ideologia, trazida pela indústria de alimentos. A segunda é pelo jornalismo. Tenho amigos jornalistas, tenho respeito profundo por essa profissão, mas o jornalismo que diz respeito à alimentação, ele tem muito pouca visão crítica. E eu vejo o outro lado, né? Que como eu sou muito... Me solicitam os jornais, enfim, a dar entrevista, eu vejo que as pessoas não têm o menor preparo. As perguntas são sempre muito primárias e a gente dá uma resposta mais profunda e não sai aquilo que a gente falou. Então, a visão é muito pouco crítica. E essas informações da alimentação para vocês, leigos, chegam através dos jornalistas, através da mídia. Isso precisa ser repensado. Os jornalistas precisam ter um pouco mais de responsabilidade sobre o que eles estão divulgando em termos de alimentação. E a terceira é o governo, né? Que, infelizmente, muitas das vezes, óbvio que existem as suas exceções, mas ele muitas das vezes é corrompido por pressões políticas das grandes indústrias para colocar o alimento no mercado. Então, algumas coisas do tipo, que aí, isso não é divulgado, né? Você pode consumir muito menos animal do que você consome, mas a indústria de alimentos para abate, a indústria de abate de animais, não quer que você saiba disso. Talvez você não precise consumir leite, mas você é trazido para essa ideia de que você precisa. Vocês lembram de uma campanha americana que foi durante muito tempo divulgada com artistas com bigodinhos de leite? Vocês lembram disso? Isso foi porque eles começaram a perceber que estava havendo um declínio no consumo de leite. Então, a indústria falou, pá, peraí, né? E aí, infelizmente, o governo, a ideologia que vem através do governo, com seus programas de nutrição, vem através, muitas das vezes, dessa pressão política que vem das indústrias de alimentos. Então, acho que é importante a gente saber disso. A gente criar essa visão crítica sobre o que está botando para dentro. porque nós vamos ser fruto, sim, bioquimicamente falando, daquilo que ingerimos. Nós já vamos já já entrar na questão bioquímica. Antes disso, talvez a gente pudesse trazer essa conclusão mais para o final, mas eu já queria abrir com ela, com essa ideia. Eu acho que o que acontece é que a gente perdeu a conexão com o simples na vida. Acho que isso se refere a tudo. A gente perdeu a conexão com as nossas tradições, com as nossas culturas. E aí, a partir do momento que isso aconteceu, a gente perdeu principalmente o bom senso. Então, existe muita teoria, vinda de todos os lados, seja através da mídia, seja através do governo, seja através das próprias indústrias bombardeando a gente. E a gente perdeu o bom senso. Então, eu acho que o que a gente pode basicamente concluir, ainda vamos falar muito, mas já começar fazendo uma conclusão aqui, depois eu quero ouvir vocês no final, se vocês concordam, é que a gente perdeu o bom senso. A gente está dando vazão a muito blá, 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 está deixando entrar muita teoria e esqueceu de se olhar. E para a gente se olhar, por que eu digo que a gente esqueceu de se olhar? Porque aí eu vejo a minha prática clínica diária lá, de ver pessoas que chegam para mim e dizem assim, principalmente gente idosa, que você diz assim, vamos comer um ovo todo dia, um ovo caipira. A gente botar esse velhinho, a boa. Gente, tem idosos que choram no consultório, quando descobrem que podem comer ovo. E depois de anos, proibidos de comer ovo. Então, as pessoas deixaram de comer o que é comida, o que que disseram para esse senhorzinho que ele tinha que comer no lugar do ovo, do feijão. Ah, um pão light, uma blanquete light, um refrigerante light, uma sopinha de pacote. Isso é comida? Então, a gente hoje deixa de ter o prazer de um bom alimento, que isso é inerente ao ser humano, buscar comida para se nutrir, para sobreviver e para ter prazer, para comer coisas sintéticas. Então, eles dizem assim, ai, que alívio, eu não vou mais precisar comer aquele negócio que eu não gosto. Voltar a comer comida. Então, eu acho que para que a gente possa sair dessa robotização, desses modismos, cada hora é uma coisa, ficar preso a isso, eu vou mexer um pouquinho nessa zona de conforto de vocês, se vocês me permitem. E a primeira coisa que a gente vai fazer é se conhecer. Para que a gente possa tomar atitudes mais conscientes do ponto de vista alimentar, a gente precisa saber como é que a gente funciona um pouquinho. E aí, agora, a gente começa a entrar na bioquímica, na fisiologia de uma forma muito suave, muito fácil, para que a gente possa se conhecer. Nós somos constituídos de células, correto? 100 trilhões. Eu quero que vocês pensem em uma célula. De qualquer lugar. Do fígado, do olho, da pele, o neurônio, neurônios, a gente vai falar bastante semana que vem. Uma célula. Uma célula precisa para realizar a sua função, seja qual função for. Se eu estou falando de uma célula do fígado, é uma célula que realiza aquelas funções específicas. Se eu estou falando de uma célula imunológica, é uma célula que nos defende. E assim vai. Cada célula, para realizar a sua função específica, ela necessita, em média, de 45 nutrientes para realizar a sua função. Ou seja, vamos raciocinar juntos. Se nós somos constituídos de células, e células para realizar a sua função, dependem de nutrientes, nós somos o quê? Do ponto de vista fisiológico, gente. Nutrição pura. Tá? Do ponto de vista fisiológico. Células dependem de nutrientes. Por que que eu digo do ponto de vista fisiológico? Porque existem várias outras, não somos só nutrição, né? Isso a gente vai falar mais no final. Mas do ponto de vista fisiológico, nós somos nutrição pura. Porque cada célula, para desempenhar seu papel, precisa de nutrição. De nutrientes. Então, esse é o primeiro link que a gente faz com aquilo, quando a gente diz, o que você come vai se transformar naquilo que você é. Né? Essa frase conhecida de você é o que você come. Vocês agora conseguem entender por que que essa frase existe. Porque o que você come vai interagir com a sua própria bioquímica celular e fazer o trabalho. Então, se uma célula não está recebendo adequadamente nutrientes, como é que vocês acham que fica o papel funcional dela? Não fica. Né? Ou fica pobre. E é nesse aspecto que a gente diz que somos nutrição pura. E aí, muitas pessoas chegam no dia a dia e perguntam, será que o meu refluxo, será que a minha alteração intestinal, será que a minha dor de cabeça, será que a minha inflamação de repetição tem a ver com o que eu como? Eu acho que essa já começa a ser uma pergunta muito bacana da gente se fazer. Vocês acham que tem? Certamente que tem. Porque se eu não estou colocando nutrientes dentro da célula, a célula não trabalha no seu ponto ótimo. E aí, qualquer doença pode acontecer como consequência. Agora, existe uma boa notícia. Somos constituídos de 100 trilhões de células e não são células estáticas. Nós não nascemos e morremos com as mesmas 100 trilhões de células, correto? Estima-se. Obviamente, isso é uma estimativa, a gente não tem como ter certeza disso. Mas estima-se que renovemos em média por dia 50 milhões de células. Gente, eu acho isso uma notícia genial, sensacional. Porque o que é isso se não uma oportunidade diária que a gente tem de sermos mais saudáveis? Porque eu não sou hoje a pessoa que eu fui ontem e eu não vou ser amanhã que eu sou hoje. De cara, aí 50 milhões ou mais enfim, de células foram renovadas. Renova de todo mundo? Sim, renova de todo mundo. renova lá do nosso mendigo que não tem o que comer e come lixo, renova de quem come porcaria, renova lá do africano, renova de todo mundo. Mas a grande questão é a qualidade da renovação. Porque renovar vai. Isso é intrínseco ao ser humano. Mas a questão é qual é a qualidade de renovação que a gente quer. E aí, como é que vocês acham que deve ser a qualidade da renovação de uma pessoa que só come produto sintético? Provavelmente não tão boa. De uma pessoa que não recebe a nutrição adequada no seu dia a dia. Então, a gente passa a renovar células, sim, mas células doentes. E aí, ficamos doentes. Então, o que a gente quer é a renovação celular sadia. Porque a renovação existe. O universo nos dá todos os dias essa oportunidade maravilhosa de renovação celular. A questão é o que a gente vai fazer, qual é o pulo do gato, o que a gente precisa aprender para fazer com que essa renovação seja bem feita. Para que a gente está? Isso que a gente vai falar hoje. Mas, o que nós estamos fazendo na alimentação atual? Nós estamos consumindo poucos nutrientes e, além de poucos nutrientes, nós estamos colocando no lugar substâncias que nós chamamos de xenobióticos. Não se assustem com essa palavra, ela é muito simples de entender. Vamos fazer uma leitura dela. Xeno significa estranho. Estranho a biose. Estranho a vida. O que que na prática é um xenobiótico do ponto de vista alimentar? Um corante, um conservante, um aromatizante, um adoçante, todos esses chamados adulterantes, todas essas substâncias que são colocadas nos alimentos ou naquilo que a gente quer chamar de alimento. porque eu espero que no final a gente conclua que muita coisa que a gente come não é comida. Para que aquilo se mantenha em prateleira, para que aquilo seja minimamente palatável, para que aquilo esteja conservado. E aí, o que que está acontecendo com a gente hoje? Nós estamos deixando de colocar nutrientes dentro da célula para colocar xenobióticos. Porque estamos comendo pouco nutrientes e muito xenobióticos. e aí a célula quando chega aquele xenobiótico ali ela pumba acende um sinal vermelho e diz assim isso não pode ficar aqui. Células para realizar sua função gastam nutrientes. Olha o que que a gente está fazendo. A gente está comendo pouco nutriente e o pouco está entrando está sendo gasto para jogar lixo fora. Por isso que estamos tão desnutridos. Como assim, Luciana? Desnutridos? Você pensa logo naquela figura africana, né? Não, aquela é desnutrição por ausência absoluta de comida que essa felizmente a gente não tem ideia do que seja. Mas nós que temos acesso ao alimento estamos comendo cada vez umas coisas esquisitas e não comida. Não alimento efetivamente. E aí isso vai tirando os nutrientes dentro da célula. Então a desnutrição que eu estou falando aqui é uma desnutrição celular. celular é uma desnutrição no âmbito celular que é essa que vocês já entenderam. Centro de milhões de células com 145. Se eu não tenho nutrientes não tenho células funcionando adequadamente. Se eu não tenho células funcionando adequadamente qualquer coisa pode acontecer. Aí sim entra a genética porque a gente até muito pouco tempo atrás achava que a genética era determinante. O que os grandes geneticistas dizem hoje para a gente é que a genética só responde por 30% de determinação de uma doença. Que coisa boa, né? Eu acho isso uma notícia tão libertadora. O que são os outros de 70%? Fatores ambientais. Fatores ambientais leia-se. Nutrição e aí nutrição não só a nutrição alimentar como a nutrição respiratória a gente não respira mais, né? Nutrição respiratória e nutrição alimentar sono qualidade do sono porque durante a noite isso nós vamos falar principalmente semana que vem durante a noite nós liberamos uma série de substâncias que varrem substâncias tóxicas do organismo do cérebro aquelas toxinas que a gente produziu durante o dia ali trabalhando e tal de noite vem a melatonina por exemplo que é um dos hormônios liberados no sono e varre aquele lixo todo então o sono é fundamental para a recuperação de qualquer fisiologia se mexer um pouquinho se a gente se mexe um pouquinho a gente consegue também a integridade de todas essas células e a quarta vertente desse pilar de sustentação seria a parte que a gente poderia chamar de psica emocional espiritual cuida da tua cabeça cuida dos teus pensamentos porque aquilo que você pensar vai modular a tua saúde isso já está para lá de provado por isso que eu quis chamar um físico quântico para falar sobre isso com a gente o que é isso é isso mesmo os pensamentos modulam as nossas células é possível isso sim ele vai explicar isso para a gente lá na frente então se nós cuidamos dessas quatro vertentes a renovação vai acontecer bem feita que é o que a gente quer e na vertente que me cabe aqui que é a nutricional nós vamos começar a perceber que todos esses sintomas essas mazelas que a gente traz no dia a dia a gente em pessoas cada vez mais jovens isso é que é mais assustador gente de 20 anos se questiona de fadiga crônica a pessoa já acorda numa arrastada não querendo enfrentar o dia porque virou um enfrentamento mesmo né então a gente percebe ali nessa pessoa por exemplo uma grande desnutrição claro que todas as outras vertentes estão associadas mas a que me cabe aqui é a nutricional e aí essa pessoa tem fadiga essa pessoa tem uma uma rinite de repetição ela tem insônia ela tem prisão de ventre ela tem itis em geral né tendinite bursite faringite por quê? porque se você bota xenobiótico em lugar de nutriente a tua célula inflama porque você vai aumentar a produção de radical livre ali tá são substâncias que são fisiológicas que existem naturalmente mas se a gente não confere os nutrientes adequadamente a gente aumenta a produção de radical livre muito mais do que deve e isso inflama a célula inflamação leia-se aquele it né faringite laringite e isso sim aparece aí a genética mais ou menos determinando a sua probabilidade né mas os 70% são aqueles fatores ambientais que nós acabamos de falar e isso é bastante libertador se a gente cuida desse 70% a chance da gente desenvolver aqueles 30% pra qual a gente tá programado pode não existir eu acho isso bastante libertador então se você tem ah, câncer de repetição na família cuida dos teus 70% que muito provavelmente você não vai ter câncer mesmo tá isso a gente vê na prática né é e aí o que que esse combustível correto que a gente quer né esses nutrientes nobres na alimentação vão fazer pela gente vão proporcionar pra célula sua fisiologia a célula gente ela é inteligente ela é programada pra funcionar perfeitamente basta que nós demos o combustível correto isso já ficou claro e aí a partir do momento que a gente faz isso a coisa se processa e a gente não adoece mas a gente não precisa só de nutrientes então vamos começar a entrar nos alimentos 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 não são só fontes de nutrientes eu acho que a gente tem que parar de olhar a nutrição assim tão dividida né tão compartimentalizada como a gente está vendo porque é isso está gerando muita confusão como confusão por exemplo como vocês ficarem obcecados com a leitura da tabelinha nutricional lá pra saber quanto de carboidrato de proteína de lipídio tem ali gente esquece isso nutrição nutrição não é matemática querem ver por que não essa notícia é difícil vamos lá quando eu pego uma cenoura eu levo ela pro laboratório e eu vou analisar todo o seu teor ali né eu vou colocá-la em aparelhos específicos com medidores específicos pra saber quanto de carboidrato quanto de proteína quanto de gordura quanto de fibra ela tem se eu pego uma cenoura do Rio de Janeiro pego uma cenoura de São Paulo elas vão ser diferentes se eu estou em São Paulo pego uma cenoura no verão e uma cenoura no inverno elas vão ser diferentes então essas tabelas nutricionais nas quais as pessoas a gente passou a ver a nutrição como matemática né quantas calorias e dessas calorias quanto de carboidrato de lipídio gente isso é extremamente variável e não é isso que importa porque quando a gente olha pra nutrição como matemática vamos ver se vocês concordam comigo quando a gente olha pra nutrição como número é claro que eu vou escolher um refrigerante zero ao invés de um suco de laranja não é claro se eu estou olhando a coisa como matemática mas o que eu estou fazendo quando eu faço essa escolha comendo lixo comendo xenobiótico e não comendo nenhum nenhum nutriente e ainda mobilizando os meus próprios nutrientes pra jogar aquele lixo fora então eu quero repetir isso porque eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes que eu vim dizer aqui a vocês hoje nutrição não é matemática por a gente acreditar nisso é que a indústria está fazendo o que está fazendo com a gente e aí voltando aos nutrientes alimento não é só fonte de nutrientes e mesmo que ele fosse a visão não seria matemática alimento é também fonte de substâncias que nos protegem contra doenças essas substâncias a gente chama de nutracêuticos nutramente alimento cêutico alimento terapêutico alimento terapêutico o que é isso são substâncias que estão presentes nos alimentos que não tem função de me nutrir mas tem função de me proteger vocês já conhecem isso certamente vou falar alguns nomes conhecidos de vocês licopeno o vermelhinho do tomate o pigmento vermelhinho do tomate o que o licopeno faz o licopeno é um nutracêutico presente no tomate presente na melancia no damasco cuja função principal é proteger contra câncer nós temos como afinidade especial a próstata e meninos com o tomate e de preferência com o azeite para que você disponibilize mais ainda o licopeno então mais exemplos de nutracêuticos sulforafano no brócolis os nomes são sempre esquisitíssimos o que é o sulforafano do brócolis é uma vitamina é um mineral é um carboidrato não é um nutracêutico é uma substância que está ali presente naquela planta cuja função é por exemplo proteger contra câncer de intestino que é um dos cânceres mais incidentes mais que mais cresce gente atualmente é o câncer de intestino e a gente vai ver agora por que então alimento é fonte de nutriente para conferir para as células o que elas precisam para funcionar alimentos são fontes nutracêuticos substâncias que vão nos defender contra doenças inclusive aquelas para as quais não só as ambientais como aquelas para as quais a gente tem a genética programada isso é uma área linda da nutrição que se chama nutrigenômica que é onde a gente descobre que muitos desses nutracêuticos e desses nutrientes modulam uma coisa que a gente chama de expressão gênica não se assustem com esse nome o que é isso? é expressão genética aquilo para qual o meu corpo poderia expressar uma genética de uma determinada doença vem os nutrientes e os nutracêuticos e impedem que isso aconteça gente, isso é lindo eu sei que eu sou suspeita mas é muito lindo ali é nutricionista que eu já vi com um sorrisinho no rosto ali tem uma mesinha de nutricionista é muito lindo é muito lindo e então se nós nos nutrimos nos protegemos através do alimento que consumimos nós também vamos ter ainda uma terceira grande proteção que é o controle das bactérias intestinais quando a gente se assusta com o número de 100 trilhões de células 100 trilhões de células eu não consigo nem ter muita ideia do que seja isso esse número assusta muito mais que é o seguinte por um grama de fezes agora eu vou falar de coisa vocês estão comendo agora eu vou precisar falar de cocô vocês me deem licença um graminha de fezes nós temos 10 elevado a 11 eu nunca sei dizer já me disseram várias vezes o que isso significa acho que são 100 trilhões mas eu sempre esqueço porque razãozinho não é matemática se tiver alguém aí que conheça de cálculos e matemáticas 10 elevado a 11 isso é o que a gente tem gente de micro-organismo em 1 grama de cocô que não é absolutamente nada uma vez eu dando uma aula eu perguntei assim mas o que é 1 grama tá bem tá bom não? é porque eu me mexo foi? foi? uma vez eu dando uma aula eu perguntei assim mas o que é 1 grama de fezes? alguém disse assim uma titica não tem nem como quantificar imagina um cocôzinho básico de 100 gramas que também é bem pouquinho a quantidade de micro-organismo que a gente não tem e por que a gente é tão colonizado por esses micro-organismos? porque eles têm uma função tão nova quanto as células quais? formar uma série de vitaminas por exemplo todas as vitaminas B B1, B2, B3, B5 todas todas eles formam vitamina K que é a vitamina que coagula né o sangue é sistema imunológico é controlado pela presença dessas bactérias sistema neurológico que hoje já sabe que está muito implicado com a presença desses micro-organismos também a gente vai falar disso mais semana que vem não à toa os chineses já dizem lá na sua medicina milenar que a doença começa no intestino e seja uma sabedoria incrível realmente quando a gente começa a entender a importância desse intestino saudável intestino saudável leia-se a integridade da manutenção dessas quinquilhões de micro-organismos a gente consegue entender essa frase do chinês e aí como é que a gente controla essas bactérias como é que vocês acham? tanto comida para elas sabe quais? vegetal gente não precisava vir aqui para vocês ouvirem isso né todo mundo sabe eu tenho umas crises de vez em quando profissionais porque eu digo assim gente a pessoa me paga e procura para eu ver que ela tem que comer fruta e vegetal frutas e vegetais são aqueles que vão alimentar os nossos micro-organismos do bem que nós chamamos de probióticos ou simbióticos enfim tem vários nomes e esses bichinhos do bem quando bem alimentados fazem a sua função de reforçar a imunidade de formar vitaminas de manter a integridade da própria mucosa intestinal porque aí se essa mucosa estiver íntegra a gente absorve bem os nutrientes e aí vai é um ciclo bonito que se fecha então é assim que nós funcionamos é assim que nós funcionamos nós precisamos de nutrientes nós precisamos de nutracêuticos para nos defender dos nossos 30% genéticos lá e não desenvolvermos doenças e nós precisamos da integridade da nossa flora bacteriana que vem de alimentos nobres quando a gente não come frutas e vegetais em contrapartida come muito alimento refinado muita carne e muito xenobiótico a gente declina essas bactérias do bem porque elas não foram alimentadas e aí tem uma notícia que não é tão boa a gente também é colonizado por bactéria do mal a notícia é boa se a gente mantém a integridade das do bem por quê? porque elas funcionam por competição para vocês terem uma ideia como é que isso funciona a gente falou lá por um grama de fezes 10 elevado a 11 de bactérias do bem por um grama de fezes de bactéria patogênica bactérias do mal a gente tem 10 elevado a 3 essa eu sei dizer mil diferença né? então todo mundo tem candida e xerixia coli esses bichos que a gente não quer muito mas a gente tem fazer o que? a gente é colonizado tudo isso mas isso aqui funciona por competição perceberam a diferença de número? quando a gente não alimenta esse povo bacana aqui que faz tanto bem para a gente esse povo de cá olha e diz assim oba começa a proliferar e você tem uma troca ou uma grande alteração dessa microbiota dessa ecologia gente isso é uma ecologia interna olha a gente é muito lindo né? olha que ecologia interna que a gente tem e como a gente corrompe isso né? como a gente destrói isso eu costumo dizer que a hora que eu chego mais perto daquilo que eu chamo de Deus é estudando bioquímica tudo bem eu sei que muitas vezes eu sou doida mas é que quando a gente estuda como a gente é é tão lindo que quem inventou isso realmente né? e a gente estraga e o corpo até a gente gerar uma doença olha ele fez isso aqui para não gerar a doença a gente tem milhares de mecanismos eu estou citando três aqui para vocês né? mas a gente tem muito mais que não nutricionais que aí não me cabe dizer porque eu não conheço mas não tenho condição de falar mas a gente tem milhares de mecanismos de proteção diários para não ficar doente só que a gente está bombardeando tanto o organismo da gente com tanta comida equivocada com tanto pensamento equivocado que a gente está ficando doente mas a boa notícia é que a gente pode reverter isso tomando essas medidas simples que é voltar a comer comida 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 leia-se preciso né? fazer isso arroz feijão fruta folha legume a sua proteína animal se você não é vegetariano o seu leite derivado se você não se você se sente bem com eles né? grande maioria não sente mas o fato é que o ser humano ele é extremamente adaptável a qualquer forma de alimentação quando a gente vai estudar populações né? estudos epidemiológicos as suas alimentações respectivas é muito bonito de ver porque a gente vê por exemplo o esquimó o que o esquimó come? ele só come é é gordura de peixe foca né? é o que ele tem acesso lá e ele vive muito bem obrigada você vai ver algumas regiões da África que só come raiz basicamente e ele vive muito bem obrigada então o ser humano tem essa habilidade de se adaptar ao que a comida que tem na sua região é lindo isso também né? só que aqui a gente está falando de que? comida o que que nós vamos chamar ocidentais né? em especial obviamente os americanos e nós que infelizmente estamos importando essa cultura alimentar e boa parte do mundo também deles fazemos nós comemos comida? não a gente come coisa com cara de comida daqui eu vejo um monte me perdoem inevitável eu não tem jeito né? é vício de profissão você eu sento num restaurante pra comer por exemplo e eu moro no bairro em que existe mais idoso no mundo que é Copacabana e e tem um restaurante caseirinho que eu de vez em quando vou lá que eu gosto muito e aí eu fico observando né? gente todas tomando refrigerante zero é alguém pode me dizer qual é a fórmula da água por favor? o que que fizeram com a fórmula da água gente? né? tomando isso tá? então assim é e achando que tá se alimentando isso é que é mais interessante por isso que quando eu entro em crise eu rapidamente saio da crise porque eu digo assim não eu isso é uma a gente tem que falar sobre isso é que as vezes eu acho que já é tão óbvio não precisaria falar mas tem que falar que o que você tá comendo não é comida é produto químico sintético e as pessoas acham que não que beber um refrigerante zero é melhor do que beber um suco de laranja a questão da bioquímica eu vou deixar perguntas pra depois tá? vocês anotem as perguntas de vocês vamos falar um pouquinho mais de xenobiótico acho que eu talvez precisa aprofundar um pouquinho isso é ou não ou na verdade só concluir mesmo que lembrando que se você está consumindo muita substância sintética vamos criar um cardápio pra sair da teoria e ir na prática? vamos lá vai ficar mais fácil olha como é fácil não comer frutas e vegetais e como é fácil comer xenobiótico de manhã você está sempre correndo né? então você pega um pão light com uma blanquete um frio light e bebe um suco de caixa porque enfim você não vai sujar liquidificador fazer barulho e ainda demora de manhã né? então vamos fazer leitura de cada refeição dessa aqui você comeu um pão cheio de conservantes pra eu só vou dizer acho que eu lembro tem muito mais coisa né? em cada um desses um frio vocês já repararam que frios são todos rosa? rosa pra todos os gostos né? a gente tem desde o rosa bebê passando pelo pink chegando ao vinho não é isso? o que que confere esse padrão rosa a esses frios gente? corante chamado nitrito que é um corante altamente cancerígeno pra vocês terem uma ideia se eu quiser induzir câncer em animal de laboratório a gente infelizmente ainda faz essa barbaridade de trabalhar com animal de laboratório e eu preciso induzir um câncer nele pra fazer uma pesquisa de substâncias anticancerígenas o que eu vou dar pra ele é nitrito ele faz o câncer nitrito é uma substância usada pra fazer câncer em animal de laboratório é uma substância usada pra fazer câncer na gente também tá? então aqui de manhã de manhã gente olha que eu comecei o meu dia já cheio de conservante nitrito adoçante porque é claro que o suco vai ser light e se não for é cheio de açúcar e os dois vão ter conservante e assim eu comecei o meu dia não à toa eu vejo pessoas dizendo assim pra mim porra das 10 horas da manhã eu já tô um bagaço como assim ainda tem o dia inteiro pela frente e já tá estourado claro um café da manhã desse com uma noite mal dormida e com um jantar aí vai né aí a gente vai fazendo a leitura bom aí no meio da manhã dá uma fominha né dá uma fominha aí eu vou comer uma barrinha de cereal eu quero ensinar uma sede pra vocês leitura de rótulo quando você porque isso é uma das coisas que a gente precisa começar a se familiarizar na vida da gente tá se bem que quando você passa a comer comida você não tem rótulo mas enfim vamos fazer um entendimento desse rótulo não vai lá na tabelinha não que vocês já sabem essa tabelinha vamos lá nos ingredientes tá o macete é o seguinte a ordem de entrada dos ingredientes significa a ordem de quantidade do maior pro menor isso é lei tá isso é lei por que que eu tô falando isso agora por que que eu interrompi o cardápio pra falar sobre isso porque normalmente quando você pega uma barra de cereal e vocês já sabem agora que o primeiro ingrediente é em maior quantidade qual vocês acham que seria o primeiro ingrediente de uma barra de cereal um cereal né uma aveia né um floco de trigo um floco de né uma coisa assim normalmente o primeiro ingrediente dessas barrinhas xarope de glicose e diabético come barrinha de cereal achando que tá fazendo uma coisa ótima porque ele ouviu lá que ele não podia comer fruta porque fruta interferia na glicemia dele na glicose do sangue dele e aí ele deixa de comer uma fruta uma banana que alimenta um ser maravilhosamente bem no meio da manhã pra comer barrinha de cereal e tá enfiando xarope de glicose na aveia barrinha de cereal também em sua grande maioria tem gordura vegetal hidrogenada que vocês hoje conhecem como trans vocês estão felizes da vida porque todos os rótulos estão escritos zero trans quem acredita nisso o que que sabe se eu perguntar aqui pra alguém que não seja químico engenheiro de alimentos ou nutricionista não vai saber o que que é trans vocês estão confusos com isso né o que que é trans que agora só se fala nisso querem aprender é fácil vamos lá é fácil e se não for fácil depois a gente fala de novo toda gordura todo alimento tem uma conformação química espacial tridimensional tá isso a gente vê né é em determinados aparelhos específicos as gorduras elas são chamadas de cis o que que é isso as gorduras da natureza tá é significa o hidrogênio posicionado espacialmente falando no mesmo lado ok as nossas gorduras são assim quando você hidrogena um óleo artificialmente então aqui nós estamos falando das margarinas e das gorduras hidrogenadas que estão presentes em praticamente tudo o que é industrializado por quê? porque aquilo ali não estraga gordura quando exposta gordura de verdade quando exposta a luz, oxigênio e calor ela oxida ela fica rançosa então como é que eu posso manter um biscoito na prateleira por quase um ano com uma gordura que vai oxidar não posso então eu tenho que usar uma gordura que não vai oxidar uma gordura que já seja saturada também tá a gordura hidrogenada é assim então você quando hidrogena um óleo artificialmente você muda a conformação espacial de cis pra trans você muda a posição do hidrogênio ficou claro isso? a conformação espacial simplesmente isso tá e essa conformação modificada é uma conformação passa a ser um taxenobiótico é uma substância que a célula olha e diz assim caramba o que é isso aqui vamos fazer de tudo pra tirar essa história então a primeira pergunta a ser respondida manteiga ou margarina pelo amor de Deus gente manteiga o corpo reconhece e gosta né gordura saturada ainda tem ácido butírico que é uma substância que protege lá as bactérias do bem problema nenhum principalmente se você consumiu uma manteiga que veio de uma vaquinha que foi feliz né uma vaquinha que não foi bombada que não foi confinada né uma manteiguinha orgânica isso os orgânicos a gente vai falar já já então manteiga o corpo reconhece beleza isso aqui eu entendo que é uma gordura saturada ácido butírico entra margarina entra né o que que é isso aqui né e aí o corpo vocês já sabem o que que faz quando entra o xenobiótico o que ele faz gasta nutrientes pra jogar aquilo fora gasta energia pra jogar aquilo fora tá e aí vocês vão dizer pô Luciana mas o rótulo tá escrito que é zero trans o nome gordura vegetal hidrogenada foi substituído pelo nome gordura vegetal interesterificada já viram isso o que que é isso sabe o que os caras tão fazendo hidrogena mudou de cis pra trans pega e bota de volta a conformação espacial você mexeu três vezes aqui e ela continua hidrogenada do mesmo jeito então a gente esquece isso é biscoito é gordura hidrogenada não tem como ser diferente e com raras exceções a gente tem no mercado sim já biscoito com óleo então leia lá o rótulo e aí vocês vão ver que é um biscoito que tem uma validade mais curta porque é como tem que ser mesmo tá então voltando ao nosso cardápio estávamos na barrinha de cereal no meio da manhã não era isso? já estão computando aí os xenobióticos almoço bom almoço às vezes funciona bem né arroz, feijão uma carne uma batata um padrão funciona bem? bom se a gente for mergulhar não quero ninguém deprimido tá se a gente for mergulhar nessa história a gente vai ver vamos falar dos animais embora eu vou deixar isso pro Silvio tá mas não posso deixar de falar hoje Silvio Negrão frango é a coisa mais louca que a gente pode comer atualmente porque o pobre do bicho chega na mesa da gente com 28 dias de vida 28 não sei nem se Silvio vai trazer um dado mais bombástico do que esse mas esse dado eu aprendi com ele há 4 anos atrás talvez seja 25 dias vou deixar ele falar pra gente e nesses 28 dias de vida ele tomou mais 50 remédios gente isso é comida isso não é comida imagina a diferença de um franguinho uma galinha que foi feliz que ciscou que pegou sol que botou ovo na hora que quis botar ovo e não porque ficou submetido a luz artificial 24 horas por dia porque vocês sabem que galinha só bota ovo na luz que não tomou hormônio pra ficar produzindo óvulo ovo né e por aí vai então frango e o ovinho dessa galinha triste talvez uma das piores precisa ir muito longe né pega um ovo de uma galinha que foi feliz e pega um ovo de granja normal quem já fez essa experiência o ovo de granja normal você precisa cuidado danado porque qualquer batidinha ele lasca né calça o zero aquela coisa totalmente aquela casca parece um papel a clara parece uma água e a gema é bege né aí pega o ovo da galinha feliz porra aquela casca você tem que né dar uma pancada boa pra ela conseguir quebrar a gema é vermelhinha amarela escura laranja né lotada de nutrientes lotada de nutracêutico e a clara é consistente né albumina pura esse velhinho que a gente tava falando vai se beneficiar uma barbaridade com esse ovo né inclusive é o próprio colesterol dele vai ser beneficiado comendo um ovo desse todo dia agora comendo o ovo da galinha triste esquece tá então ali no almoço a gente de certa forma até come um pouco de comida mas é essa comida já muito cheia de aditivo químico lá na sua na sua origem né então vegetal cheio de agrotóxico mas essa parte não vai pular senão a gente deprime aí vamos de tarde dá vontade de comer um docinho né tarde a mulherada sabe disso principalmente são hormônios viu meninas hormônios específicos que fazem isso é aí eu vou comer um biscoito recheado que tal com refrigerante láte né e aí eu chego de noite cansada não vem pedir pra fazer comida aí eu vou comer uma sopinha de pacote macarrão instantâneo vocês estão lendo os nomes né eu não posso falar né é aquele sanduíche né de pão light com blanquete light queijo light é e por aí vai e aí como é que foi esse dia vocês ouviram alguma fruta aqui caraca esse indivíduo não comeu uma fruta hein algum vegetal talvez ali no almoço um tomatinho cheio de agrotóxico né então essa leitura desse cardápio é pra gente não se desesperar mas é pra gente perceber o quanto a gente não tá comendo legal o quanto a gente não tá comendo mais comida como seria simples resgatar isso primeiro vamos pros orgânicos falar disso hoje é fácil né eu sou palestrante há 15 anos e falar disso há 15 anos era dureza hein hoje tá mole porque hoje a gente tem cooperativas agrícolas em todos os lugares fazendo belos trabalhos com comidas orgânicas com alimentos orgânicos e a gente precisa incentivar isso viu gente porque quanto mais como consumidores a gente incentivar não só nós vamos nos beneficiar do ponto de vista da saúde como nós vamos fazer isso crescer como já está acontecendo eu tenho visto isso nos últimos anos é então procurem comida orgânica ah Luciana mas é mais caro mas aí volta lá pra matemática porque ela vai funcionar muito bem nesse momento matemática do bolso quando você para de comprar o biscoitinho não sei o que o friozinho não sei qual o refrigerantinho não sei do que sobra dinheiro pra caramba pra você comprar comida orgânica porque essas coisas são caras no final de uma compra de supermercado uma vez eu vivi uma experiência maravilhosa meu anjo da guarda me proporcionou uma experiência incrível eu estava no supermercado na fila do supermercado e na minha frente tinha um casal eles tinham dois carrinhos um de comida arroz, feijão farinha de mandioca e o outro só de iogurtezinho colorido biscoito tudo isso que a gente estava falando aqui e foi o máximo porque eles estavam querendo fazer o que eu estava falando aqui pra vocês fazer a diferença de orçamento que comida quanto que eles gastavam e porcariadas quanto que eles gastavam foi muito interessante porque passou lá o carrinho eu não me lembro isso tem muitos anos eu não lembro o valor mas vamos supor que o primeiro carrinho deu 200 aí ele começou a espaçar no segundo carrinho dobrou dobrou mais 200 foi mais ou menos isso foi um valor muito parecido que era o equivalente ao dobro ou seja se a gente não consumisse aquela porcariada eu poderia ter pego aquele orçamento ali pra comprar um alimento que ainda é mais caro mas também já melhorou muito que é o alimento orgânico tá então é uma questão da gente só organizar o orçamento da gente que a gente consegue numa boa consumir alimento orgânico certo muito bem xenobióticos fechamos acho que sim guardem suas perguntas por favor é quanto tempo eu já tô falando aqui pra vocês que elas são quanto tempo eu já tô falando alguém me ajude por favor uma hora sabe o que eu acho que eu vou fazer eu quero conversar com vocês mais do que ficava falando aqui sozinha então é eu acho que eu já dei o recado inicial e agora eu gostaria de passar pra vocês é antes disso se eu pudesse ter alguma conclusão aqui já a conclusão seria o seguinte quando você estiver lá no supermercado em crise em dúvida faça-se algumas perguntas muito simples que eu acho que isso vai te ajudar a retomar esse simples isso é simples não me vem outra palavra na sua vida isso é comida? esquece a primeira pergunta que a gente pode fazer essa pergunta teria várias vertentes e variações por exemplo foi a natureza que me deu? isso aqui que eu tô escolhendo pra comer foi a natureza que me deu? ou isso foi feito dentro de uma indústria de alimentos cheio de aditivos químicos pra que aquilo ficasse ali pra na prateleira pra consumo quando a gente vai estudar esse exemplo é bem bacana quando a gente vai estudar longevo aquele pessoal que vive cem cento e tantos anos a gente vai ver o seguinte o camarada a vida inteira comeu banho de porco cachaça porco fumou fumo de rolo a vida inteira o que que esse senhor essa senhorinha nunca viu na vida biscoito recheado margarina iogurtezinho não sei o que adoçantezinho não sei das quantas a comida que ele come é a comida que tá lá que ele planta o brócolis dele sem um aditivo químico né um porquinho feliz e todos os bichinhos né o cara vive sempre tentando com essa chamada dieta não mas como assim porco o corpo reconhece mas como um porquinho feliz porque senão aí o corpo vai ter que dar conta da porcariada que vem junto pescaram um raciocínio simples né um raciocínio simples então acho que essa é a pergunta lá no supermercado você quer comida como é que isso chegou aqui pra mim e aí quando a gente começa a fazer essa leitura as escolhas ficam muito fáceis eu tenho uns pacientes que brincam comigo de assim pô a minha compra de supermercado dobrou de tempo depois que eu que eu fui aí eu falei olha só isso é só o primeiro mês que você vai lendo tudo eu fico horas lendo lá o negócio não mas aí você já tá lendo e selecionando não tá então a partir de agora você já sabe quais são as coisas que você vai comprar e as que você não vai o próximo supermercado vai ser até mais rápido porque você vai ser mais objetivo tá então esse é o caminho que eu gostaria de propor humildemente aqui pra vocês voltem para o simples é simples fazer isso resgatem o paladar de uma alimentação mais mais simples menos sintética né que aí a coisa vai fácil que aí que aí